O que a paixão de Cristo representa para você? A paixão de Cristo é algo que vem para derramar a graça de Deus, para demonstrar o quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. E é um prazer imenso poder estar participando disso e levar a cada um da nossa cidade, de toda a região, esse derramamento da graça de Deus sobre todos nós.